Estamos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito bem-vindos a mais um seminário, tanto de atividade curricular, que é o seminário de graduação, tanto quanto o nosso projeto de extensão, Ciências e para Além das Ciências. Hoje nós estamos aqui com o professor Luciano, ele vai falar sobre física de partículas, mas quem vai apresentá-lo é a minha amiga, professora do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, professora Flora. Pode falar, amiga. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, é uma honra ter esse tema tão interessante que a gente estuda pouco no nosso curso de física. Tantas curiosidades acerca do mundo microscópico da física de partículas e hoje o professor Luciano vai introduzir esse tema para a gente. O professor Luciano é colega da casa do Instituto de Física, ele fez o mestrado na Universidade Federal da Bahia, assim como o seu bacharelado, o doutorado pelo CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e teve um estágio doutoral na Ecole Politécnica de Paris, na França. Ele tem, atualmente, ele é professor associado a três, um colega nosso aqui da universidade, tem experiência na área de física de partículas elementares e campos, com ênfase no uso de teorias de campos efetivas na investigação da fenomenologia de partículas. Ele também é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Inovação, enfim, né, exercendo todos os trabalhos que nós fazemos na Universidade de Pesquisa, de extensão, e os trabalhos burocráticos também, né? Então, estamos aqui exercendo todas as nossas potencialidades aqui na universidade. E hoje estamos fazendo, estamos dentro do nosso projeto de extensão para comunicar com toda a sociedade. Espero que tenhamos uma boa tarde hoje, um bom momento com o professor Luciano. Obrigada, Luciano, por ter aceitado esse desafio conosco. Obrigada, Lu. Bom, eu é que agradeço, Madaya, Flora, é uma satisfação estar participando dessa atividade, e, sobretudo, coordenada por vocês, que foram minhas colegas de... Fomos contemporâneos na graduação, né? Então, assim, é uma satisfação maior ainda participar disso, porque vocês são as coordenadoras, tá certo? Minhas amigas. Então, seguindo aqui a lógica, né? Bom, já agradeci, também parabenizo pela coordenação, e eu vou agora partilhar a tela, correto? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês conseguem visualizar aí, correto, gente? Sim. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a nossa ideia, como o título próprio explicita, ele é autoexplicativo, é dar uma visão bem geral sobre o modelo padrão da física de partículas. Segundo o convite, a ideia desse seminário é de divulgação, então, o nível dessa minha apresentação vai ser de divulgação científica. Nós vamos apresentar, no máximo, duas ou três expressões, né? Que são, assim, só para ilustrar, mas não vamos ter um seminário de cunho técnico. A ideia é de divulgação. E, nesse sentido, nós vamos tentar discutir o que é fundamental, o que é que nós concebemos hoje como fundamental, qual é a natureza da matéria e as suas interações fundamentais. Vamos tentar entender como nós conseguimos descrever essas matérias a partir da detecção experimental das partículas elementares e das suas propriedades. Vamos tentar discutir o arcabouço teórico que descreve as propriedades e a dinâmica dessas partículas. E vamos tentar colocar também algumas perspectivas de problemas que estão em aberto e que nós necessitamos atacar. Nós, quer dizer, sobretudo vocês, estudantes que estão aí se formando e vocês tenham certeza que não faltam problemas aí para o futuro para vocês trabalharem, tá certo? Então, é essa a nossa ideia para esse seminário. E eu começo, então, discutindo o que é que nós temos, o que é que nós concebemos como sendo fundamental. Qual é o nosso modelo acerca da natureza, hoje, da matéria, do que a natureza é feita, tá certo? Essa questão, claro, ela é uma questão milenar, ela remonta milênios atrás, desde que o homem se concebe por homem, aliás, mulher também se concebe por mulher, vamos tentar colocar aqui uma questão de gênero mais geral. Mas, enfim, a natureza da matéria é uma questão que remonta a milênios. Esse é o fato. E, desde Demócrito, nós temos aí a ideia de átomo, tá certo? O presente, certo? E a nossa, bom, aí tem uma longa história, tá certo? Ao longo desses milênios, e eu vou fazer um corte muito grande aqui para a nossa concepção atual de matéria, tá certo? O que nós concebemos por matéria, a nossa visão contemporânea acerca da matéria, é essa que está aqui resumidamente, ou seja, nós temos a matéria que está na nossa escala, ela, em princípio, é constituída por moléculas, que por sua vez são constituídas por átomos, átomos são elétrons e nucleons, que por sua vez são prótons e nêutrons, enfim, e os prótons e nêutrons, eles não são os objetos, os entes fundamentais, nós sabemos que os entes fundamentais atualmente são considerados como os quarks, que são justamente os constituintes dos nucleons, tá certo? E esses quarks, eles interagem por uma força distinta daquela que, digamos assim, nós sempre somos induzidos a pensar, usualmente, a interação gravitacional e a interação eletromagnética, nós vamos ter alguma ideia aqui, alguma noção sobre o tipo de interação que os quarks, eles realizam, tá certo? Bom, do ponto de vista da escala, nós vamos tentar aqui pensar da seguinte forma, eu vou colocar esse breve vídeo aqui para vocês perceberem um pouco do que nós estamos falando aqui em termos de escala. Nós sabemos que, digamos, usando aí matéria orgânica, tá certo? Cabelo, os fios de cabelo, por exemplo, de que tamanho eles são? O fio de cabelo, ele é da ordem de 100 micrômetros, ou seja, 100 vezes 10 a menos 6 metros. Eles são constituídos por células, tá certo? Da ordem de 10 micrômetros, um micrômetro, você já vê as chamadas estruturas macrofibrilares, da ordem de 100 nanômetros, 10 nanômetros, você já vê as estruturas microfibrilares, tá certo? E as protofibrilares também, já se aproximando da escala de unidades de nanômetro, tá certo? A querotina também, você consegue conceber aí, tá certo? Na ordem de unidades de nanômetro. Na estrutura de picômetros, picômetros, você já vê a estrutura molecular, ok? E indo mais a fundo ainda, você já vê a estrutura atômica, tá certo? E vocês percebem que cada vez que nós ficamos mais íntimos da matéria, você tem uma estrutura cada vez mais complexa, da ordem de centenas de ferme, ou seja, centenas de 10 a menos 15 metros, vocês já vêem as estruturas subatômicas, tá certo? Ou seja, os nucleons estão aí da ordem de um ferme e as estruturas nucleares, subnucleares, que são os prótons e os nêutrons constituídos de quarks e glúrgons, tá certo? Então, é essa a escala que nós estamos aqui destrinchando, tá certo? É essa a nossa visão contemporânea da matéria. Bom, e a nossa compreensão atual sobre o que é fundamental, o que é elementar, nós podemos resumir neste quadro. Este quadro é incrível porque ele consegue sintetizar milênios de conhecimento que a humanidade concebeu, tá certo? Então, nós podemos ver nessa estrutura, nessa tabela, o que nós percebemos aí como primeira coluna, tá certo? É o que nós entendemos como matéria do dia a dia, ou seja, a nossa matéria, que nós chamamos de matéria bariônica, ou seja, os átomos, moléculas, tudo que nós conseguimos visualizar hoje, tá nessa primeira coluna, ou seja, nós temos aí, tá certo? Os chamados quarks up, down e os elétrons. Os prótons e nêutrons, pessoal que fazem parte do núcleo atômico, eles são constituídos por esses tipos de quarks, quarks up, down. E eles, né, formam o núcleo atômico e o núcleo atômico em volta dele tem, né, orbitam os elétrons, que também estão nessa primeira coluna que vocês percebem aqui, correto? Portanto, esta é a primeira família, tá certo? Que nós chamamos das partículas elementares e aqui nós temos embaixo, tá certo? O chamado neutrino do elétron, que também é uma ideia bem interessante, a massa desse objeto é bastante pequena, enfim, há uma discussão sobre a natureza desse objeto ainda, há muita física bem interessante aí que vai extrapolar, nós podemos discutir depois, mas o fato é esse, a matéria bariônica é constituída dessa primeira família. as outras três famílias que vocês estão percebendo, duas famílias, perdão, que estão constituindo aí esse conjunto de três famílias sempre vão decair na primeira, ou seja, as partículas elementares e as partículas compostas dessas partículas elementares, dessa segunda e terceira família sempre vão decair na primeira, tá certo? E vocês vão perceber também aqui nesse canto vocês percebem uma quantidade que é a massa dessas partículas, vocês percebem que a massa das partículas da primeira família sempre são maiores do que das famílias seguintes. Isso tem claramente aí uma hierarquia de massas, o porquê desse detalhe, se existe algum princípio mais fundamental sobre isso, é algo que necessitaria ainda de discussão, necessita de discussão, nós não temos um princípio norteador para isso, mas o fato é isso, tá certo? As partículas das famílias 2 e 3, elas têm massas de ordem de grandeza maiores do que a da primeira família, tá certo? E nós percebemos aqui uma outra coluna, a quarta coluna aí já é uma outra história, tá certo? Porque são o que nós chamamos de partículas mediadoras das interações, e aí vale a pena entender um pouco melhor esse quadro, porque nós percebemos o seguinte, vocês percebem que este quadro tem quadros dentro de cada um aqui, por que isso está sendo feito? Isso não é à toa, é o fato, é o seguinte, nós temos aqui, tá certo? O conjunto, esses seis quadradinhos aqui são os chamados quarks, eles formam uma família de quarks, tá certo? E os quarks, eles interagem, aí, voltando um pouco a discussão que eu, a questão que eu tinha colocado anteriormente, eles interagem tanto pela força eletromagnética, porque eles têm carga, ainda que seja fracionária, mas tem carga, tá certo? Essa é uma outra questão bem interessante, intrigante, né? Os quarks, eles têm massas, cargas elétricas fracionárias, tá certo? Então, eles interagem eletricamente, eles interagem também via força fraca, mas eles são os únicos participantes da interação que nós chamamos de forte, tá certo? Ou seja, a interação forte é aquela responsável pela integridade dos nucleons, tá certo? Por exemplo, nós podemos pensar nucleons, aí, como os baryons, mas tem também outros tipos de radons que são os mesmos, que são construídos também de quarks e antiquarks, enfim, mas o fato é que, para cada interação fundamental, nós associamos uma carga, a carga da interação eletromagnética é a carga eletromagnética, é a carga elétrica, perdão, e a carga da interação forte é o que nós chamamos de carga de cor, então, os quarks são os únicos que têm carga de cor, e por isso os únicos que participam da interação forte, por isso que só eles estão nesse quadradinho aqui, ok? E aqueles que têm carga, que são os quarks e estes léptons aqui, que são os elétrons, muons e tautos, todos esses, aqui os quarks e esses três léptons, eles vão participar da interação eletromagnética, porque eles têm carga elétrica, e eles interagem mediante a troca dos fótons, tá certo? e vocês podem perguntar por que que os neutrinos, eles estão fora desta, destes quadros aqui internos, porque os neutrinos, eles não têm carga elétrica, portanto, eles não interagem eletricamente, a única interação que os neutrinos participam é da interação fraca, portanto, eles só podem trocar, como aqui está colocado, os bósons W mais, menos e zero, ou seja, os bósons que são os mediadores da interação fraca, percebam que os outros, as outras famílias aqui, né, de quarks e os outros léptons, eles também estão dentro desse quadro maior, que é o quadro da interação fraca, ou seja, todas essas partículas aqui, todas essas famílias de quarks e léptons interagem via interação fraca, porém, só os carregados eletricamente participam da interação eletromagnética e só aqueles que têm carga de quarks, que são os quarks, interagem via força forte, ou seja, via troca de glúons, tá certo? Aí vocês podem perguntar agora sobre a quinta coluna, o que é isso? Bom, esse é o bóson de Higgs, hoje, nós podemos afirmar que é uma realidade, um dado da realidade, ele foi confirmado desde 2012, nós temos a confirmação do chamado bóson de Higgs, e o bóson de Higgs, o que é que ele faz? Ele, por um mecanismo que nós vamos tentar discutir um pouco depois, ele fornece massa às partículas de matéria, ou seja, quais são as partículas que têm massa aqui? são os quarks e os leptons deste tipo, ou seja, os elétrons, os muons e os tautos, tá certo? Por isso que essas famílias, elas estão aqui dentro desse quadro. Os neutrinos, em princípio, de acordo com a estrutura do modelo padrão inicialmente concebida, eles não têm massa, tá certo? Contudo, já é um resultado de algum tempo, tá certo? Se mostrou que, através de experimentos de oscilação de neutrinos, que eles têm alguma massa, ainda que muito pequena, alguma massa. Isso, em princípio, estaria em contradição com o modelo padrão, mas a massa é tão pequena que você consegue também estabelecer alguns mecanismos para tentar dotar os neutrinos de massa. Nós podemos discutir isso um pouco depois também, tá certo? Mas o fato é que o Higgs, o bóson de Higgs, ele é importantíssimo para a estrutura do modelo padrão, tá certo? E essa partícula, ela foi detectada. Do ponto de vista dos spins dessas partículas, todas as partículas de matéria que estão aqui, nessas três primeiras colunas, elas têm spin meio. Partícula de matéria tem spin meio, tá certo? As partículas mediadoras das interações, essas que estão na quarta coluna, têm spin 1. E o Higgs é o único caso, a única partícula que tem spin 0, é uma partícula escalar. Coisa diferente, coisa muito intrigante, que justamente enseja muita especulação acerca da natureza desse objeto, tá certo? e a busca de uma compreensão mais profunda do que de fato é o Higgs, tá certo? Portanto, nós temos aqui, tá certo? 12 partículas de matéria, ou seja, 12 férmios, mas percebam, tudo isso tem que ser pessoal dobrado, por quê? Aqui só tem, claro, para simplificar, eu coloquei só as partículas de matéria, mas claro que tem as partículas, as antipartículas correspondentes, ou seja, eu tenho que aqui dobrar, eu tenho o antiquark up, o antiquark down, o antiquark charm e assim por diante, tá certo? Então, para cada partícula tem a sua antipartícula correspondente, tá claro? Então, tudo aí está sendo dobrado, tá claro? Agora, percebam que fora deste quadro, desta tabela, está o graviton, o que seria o graviton? Seria, por extensão, por analogia ao que concebemos como interações fundamentais, o graviton seria o mediador da interação gravitacional, só que ele não foi ainda detectado e pior, nós nem temos ideia, quer dizer, ideia, especulações, possibilidades, tentativas, tá certo? De inclusão da interação gravitacional no modelo padrão, nós tentamos fazer, tem várias propostas na praça, mas não há ainda uma proposta que seja, digamos assim, consenso na comunidade, longe disso, estamos muito longe disso ainda, apesar de ser um problema já que a comunidade pensa há bastante tempo, ainda temos um grande caminho a percorrer aí, tá certo? Então, é isso que nós conseguimos, vemos como fundamental, pessoal, para entender mais, de modo sintético, esta, esta estrutura, tá certo? nós podemos pensar que na vida social das partículas, tá certo? Ou seja, nesse quadro aí, sintético, onde as linhas aqui representam as possíveis interações. Percebam que os quarks aqui, eles têm, tá certo? Eles estão associados aos gluons, por quê? Porque o gluon é o mediador da interação eletromagnética, perdão, da interação forte, então, eles interagem via força forte, percebam que o gluon só está ligado aos quarks, portanto, só os quarks, como eu tinha dito anteriormente, é que participam da interação forte. Agora, percebam, o que significa essa linha aqui do gluon, sai do gluon e entra no próprio gluon, o que significa isso? Significa uma autointeração gluônica, por quê? Porque os gluons, eles têm carga de cor, eles têm carga da interação forte, então, eles podem interagir entre si, tá claro? O que é diferente, por exemplo, do fóton, que é o quântum da interação eletromagnética. O fóton, ele não tem carga elétrica, portanto, ele não interage entre si, diretamente. Tá claro? Bom, percebam, então, os quarks, como eles têm carga de cor, eles interagem com troca de gluons, eles têm carga elétrica, eles interagem via troca de fótons, eles têm também carga, eles têm também, eles participam da interação fraca, portanto, trocam bósons da interação fraca e também eles interagem com o bóson de Higgs. Tá certo? Percebam que o bóson de Higgs também interage, ele também auto interage, tá certo? Um bóson de Higgs consegue interagir com outro bóson de Higgs, eles se comunicam, tá certo? Um bóson de Higgs, ele não é, como é que se diz? Ele não é isolado do outro bóson de Higgs, eles conseguem interagir, assim como os bósons da interação fraca também. Tá certo? E os Léptons, percebam que eles são os menos sociáveis, eles têm a menos sociabilidade, a menor sociabilidade aqui dessas partículas todas, porque, por exemplo, os neutrinos, aqui, eles só interagem mediante a troca de bósons da interação fraca, a única interação que eles fazem. Já os elétrons, muon e tal, os outros Léptons, eles podem interagir tanto pela interação fraca quanto pela interação eletromagnética e também interagem com o bóson de Higgs. Então, esse quadro é bem sintético que demonstra como a gente pode pensar a interação das partículas, tá certo? E como é, digamos assim, essa interação entre as partículas? Ora, podemos pensar dessa maneira. Por exemplo, nesse quadro aqui, nós temos uma situação típica da interação eletromagnética, que é o estado inicial com dois elétrons interagindo via a troca de um fóton que nós concebemos como um fóton virtual, porque ele, de acordo com esse modelo de interação que nós concebemos, os elétrons, tá certo? Eu tenho dois elétrons no estado inicial e no estado final eu vou ter dois elétrons, mas a interação ele se dá mediante troca de fótonos e eles seriam virtuais, porque nós não detectamos esses fótonos, tá certo? Agora, uma coisa mais intrigante ainda, tá certo? É essa situação aqui da interação fraca. Por exemplo, eu posso ter um neutrino no estado inicial e que mediante a interação fraca pela por exemplo, um bóson de W-, tá certo? A geração de um bóson W-, o estado final desse sistema pode ser o seguinte, um próton, um elétron e um antinetrino do elétron. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que eu posso ter processos, na escala subatômica eu posso ter processos em que o estado inicial é diferente do estado final. Ou seja, eu tenho um processo de decaimento aqui, eu tenho um neutrino, um nêutron, decaindo no estado final que é um próton, um antineutrino do elétron e um elétron. E esse processo só pode acontecer mediante a interação fraca. Tá claro, pessoal? então é um processo bastante intrigante para quem está acostumado, por exemplo, com aquela visão, digamos, aristotélica de que, né, newtoniana, de que um corpo, ele vai ser aquele corpo até o fim dos tempos, tá certo? Não é assim, na escala subatômica. A vida é fêmera. As partículas podem decair. Elas decaem em outras partículas, tá certo? Isso é bem intrigante, é bem interessante nós pensarmos nesses processos. Certo? Bom, e a interação é forte, como eu coloquei aqui, eu posso ter, por exemplo, quarks que carregam uma certa cor, ou seja, quando eu falo quarks com cor, eu estou falando das cargas da interação forte e por, digamos assim, escolha da comunidade foi um rótulo, é apenas um rótulo, nós atribuímos as cargas da interação forte como cargas de cor, mas é apenas um rótulo, tá certo? Gente, é só para dar uma, digamos assim, uma ludicidade nos nossos modelos, tá certo? Então, eu tenho quarks aqui com cargas distintas interagindo mediante a troca de gluons. E os gluons, olha que coisa mais louca ainda, pessoal, que um quark, no estado inicial eu posso ter um quark verde com um quark azul, como o gluon, ele carrega essa mistura de cores azul, esse gluon ele vai ter um verde, um anti-azul, então eu tenho a troca das cargas aqui dos quarks no estado final. Bem interessante também, característica da interação forte, não tem jeito. Claro que nós não vamos ver num processo ainda não, tudo indica que os quarks, todas as evidências demonstram que os quarks são confinados em radrons, e aí nós vamos ver na verdade efetivamente as interações fortes acontecendo mediante por exemplo a interação de radrons, ou seja, a interação por exemplo de nucleons, um próton e um nucleon interagindo mediante a troca de outro tipo de radron que é um meson pi, como está aqui. Está claro? Bom, isso é bem interessante, agora vocês podem perguntar, tudo bem, mas como é que vocês conseguem detectar todas essas propriedades, como é que vocês conseguem modelar tudo isso? Bom, naturalmente nós temos que responder essa pergunta, como detectar partículas e as suas propriedades? Ora, podemos pensar aqui de uma maneira mais trivial possível, pessoal, o que é que acontece se eu jogo, por exemplo, duas pedras para colidir uma com a outra? Ora, no primeiro momento vocês vão dizer, ora, eu faço isso, não acontece nada, as duas pedras continuam as mesmas. agora imaginem que eu consigo um mecanismo e que de alguma maneira eu faça essa colisão cada vez mais com um maior momento linear, eu consigo gerar para essas partículas um maior momento linear para que elas alcancem, está certo? É assim, elas colidam cada vez com uma maior energia. O que é que vai acontecer? Bom, vai ter um certo momento, vocês vão te concordar, que essas partículas, essas pedras, elas vão quebrar, está certo? Elas se quebrarão em menores pedaços. Ora, e por que não usar isso, então, para tentar compreender também a estrutura da matéria, no seu senso mais íntimo possível? É assim que os aceleradores de partícula, eles trabalham, pessoal. Em geral, eles colocam dois feixes de partícula para colidirem e os detectores em torno dessa colisão vão registrar os resultados e vão dizer para a gente o que acontece. Aqui, eu tenho, está certo, por exemplo, uma situação que vocês podem ver. De modo geral, aqui, eu vou, deixa eu colocar aqui o processo do início. percebam aí, eu tenho, por exemplo, uma colisão de feixes de partículas que vão acontecer nessa região onde tem os detectores. Está certo? Aí você vai gerar uma série de subprocessos e esses subprocessos vão alcançar esses detectores que estão em torno da colisão que aconteceu. Está claro? então, obviamente, isso vai ficar cada vez mais complexo à medida que eu vou dotando esses feixes de partículas com uma maior energia. Está certo? Eu tenho cada vez mais processos acontecendo. Claro, se eu coloco também um feixe cada vez mais concentrado. Está certo? Bom, podemos citar aqui o acelerador de partículas hoje mais famoso e o maior que existe que é o LHC que ele se localiza no CERN funcionamento desde o final da década de 2000 e do ano 2000. Está certo? E nós percebemos esse acelerador ele está justamente localizado na fronteira entre a Suíça e a França na região de Genebra e ele é um anel com 28 27 quilômetros de extensão subterrâneo cerca de 100 metros abaixo da superfície e ele tem quatro grandes colaborações principais. Tem outras colaborações menores mas podemos citar as quatro grandes colaborações do LHC que são o CMS o ALICE o ATLAS e o LHCB. Está certo? O CMS e o ATLAS foram responsáveis pela detecção do bóson de Higgs. Está certo? O LHCB ele tenta discutir as assimetrias da matéria. seu objetivo principal mas tem vários outros objetivos secundários. E o ALICE ele busca compreender alguns aspectos acerca da colisão de íons pesados e de certa maneira também tentar emular as propriedades e características do universo primordial. Está certo? Bom só um exemplo aqui de uma situação específica que acontece no LHC da colaboração ATLAS então nós temos aí uma situação uma simulação mais ou menos que traduz o caso real de partículas que estão ao longo da tubulação ao longo dessa caverna que define esse anel está certo? E esses feixes por exemplo constituídos de nucleons eles vão colidir nesse detector do ATLAS está certo? Você percebe aí aí existe uma série de eventos que acontecem está certo? E você tem que detectar isso e tentar traduzir de maneira a compreender o que está sendo gerado como são milhões de colisões que estão acontecendo por uma fração de segundos pessoal imaginem o problema que é você tratar de compreender está certo? o que está acontecendo então aí naturalmente envolve um outro problema além do problema da engenharia que é a questão de você obter detectores que conseguem detectar objetos que decaem muito rapidamente em uma fração de segundos você tem também que conseguir traduzir todos esses todas essas informações que vão aparecendo portanto você tem um problema também computacional enorme que é a análise de dados de tudo que está acontecendo aí algumas curiosidades que nós podemos pensar nós podemos citar aqui do LHC é seguramente a maior máquina já construída com 27 km de circunferência um dos pontos mais quentes da galáxia quando você tem por exemplo uma colisão estimativa da colisão por exemplo de um de uns pesados é a ordem de 10 a 16 Kelvin está certo aquela estimativa do que você está conseguindo gerar ali naquele espaço concentrado e também o mais frio porque na região dos magnetos que são necessários para você conseguir gerar um campo magnético muito forte para acelerar as partículas você tem que ter esses magnetos na verdade eles vão ser supercondutores e você tem que para gerar esses magnetos supercondutores tem que alcançar temperaturas muito pequenas muito baixas e aí você tem também essa ideia de você ter um lugar também muito frio está certo os prótons eles alcançam velocidades absurdas está certo você imagina certo que os prótons a uma energia de 7 tereletrovolts eles vão alcançar uma fração de 0.9 8 noves seguidos vezes a velocidade da luz é muito rápido isso você já é algo absurdo de deslumbrar está certo você tem centenas de colisões por segundo o espaço está certo que você tem que ter naqueles detectores tem que ser o mais rarefeito possível ou seja você tem que produzir digamos o ideal seria um vácuo perfeito para você não ter nada que interfira na sua direcção mas claro que você não vai conseguir produzir um vácuo perfeito mas você consegue os técnicos conseguiram produzir um dos espaços é uma das regiões mais rarefeitas do sistema solar está certo então isso também é uma outra característica bem interessante do LHC para analisar os dados você precisa de uma grande máquina computacional então o LHC também e toda a equipe as equipes do mundo que trabalham no LHC eles constituem o que nós chamamos do grid que é o super computador mais poderoso do mundo está certo o custo foi absurdo só claro uma construção um consórcio de vários países conseguiu construir uma máquina desse tipo e uma outra característica bem interessante desse tipo de experimento é a questão sociológica pessoal porque você tem um experimento que envolve milhares de pessoas entre pesquisadores técnicos estudantes pessoal administrativo enfim você tem milhares de pessoas envolvidas para colocar esse objeto para funcionar para colocar essa máquina para funcionar então imagine a experiência sociológica que é isso é algo maravilhoso tiver oportunidade de conhecer que conheça é um lugar realmente que fervilha muito interessante bom e agora vocês podem se perguntar também o seguinte até agora eu só falei sobre como qual é a nossa ideia acerca da natureza da matéria e como eu consigo digamos assim detectar os objetos fundamentais e suas interações mas e o modelo padrão que é de fato o que aparece no título deste seminário ora o modelo padrão o que é isso ora eu tenho que pensar o seguinte pessoal eu tenho que construir um abulso teórico para conseguir para descrever as interações e a dinâmica dessas partículas tá certo para conseguir descrever as propriedades dessas partículas e suas interações como é que eu consigo isso bom aí é que entra o que nós chamamos de modelo padrão da física de partículas e como eu estou trabalhando aqui com objetos que são subatômica o fundamental aqui está em escala subatômica eu tenho que ter em princípio vocês imaginam que vão concordar comigo eu tenho que ter dois ingredientes básicos para conceber para construir esse arcabouço teórico que são justamente os pilares da física do século passado que são mecânica quântica e a relatividade agora se eu penso por exemplo aqui numa descrição assim abordagem bem heurística bem simples se eu penso nas equações de ouro dessas duas desses dois pilares vamos imaginar o seguinte na mecânica quântica o princípio a relação de incerteza envolvendo energia e tempo e a relatividade a relação a equivalência entre massa e energia eu posso pensar o seguinte se eu tento fazer uma construção englobe esses dois pilares o que eu vou ter daqui ora se eu tenho objetos que tem um tempo de vida muito pequeno eu posso ter devido a essa relação de incerteza flutuações na energia e flutuações na energia isso pode me gerar flutuações massa ou seja eu fico com objetos que não passa muito bem definida e eu posso ter criação e destruição de partículas aí entra aquela história que eu tinha chamado a atenção de vocês da questão da vida efêmera tá certo das partículas elementares nessa escala que nós estamos trabalhando moral da história eu tenho que ter um arcabouço teórico uma teoria que sejam partículas e a pergunta que nós temos que responder é a seguinte qual é a estrutura físico-matemática que concilia a relatividade especial e a mecânica quântica de modo consistente com né para um sistema com um número infinito de graus de liberdade que eu já tenho bom depois de muitas tentativas e assim assim a grande ênfase da comunidade que colocou na construção desta teoria tá certo na primeira metade e na segunda metade do século passado que se percebeu o consenso na comunidade é que esta base que concilia a mecânica com a velocidade restrita ela tem que ser construída a partir de dois paradigmas fundamentais primeiro simetrias e o segundo a noção de campo ou seja nós ressignificamos o que é fundamental nessa escala que nós estamos trabalhando aqui que nós estamos discutindo artícula não vai ser o objeto da teoria fundamental claro é o que nós detectamos no laboratório mas dentro do contexto da teoria o fundamental vai ser a noção de campo e a partir da noção de metria nós construímos esse arcabouço teórico que nós conhecemos como teoria quântica dos campos esse cenário pessoal certo as partículas aparecem como as excitações dos campos que são naturalmente relativísticos porque a minha teoria concilia mecânica quântica e relatividade então os campos eles são quantizados e os quantas desse campo são justamente as partículas elementares os elétrons prótons quarks neutrinos enfim e as interações fundamentais elas se dão a transmissão das partículas mediadoras das interações como por exemplo o fóton o gluon os bósons de gauge da interação fraca mas essas partículas mediadoras elas são associadas ao que nós chamamos de princípios de invariância de gauge local aí entra justamente esse paradigma de simetria eu chamei a atenção agora as partículas mediadoras elas são associadas a princípios de simetria tá claro bom e aí nós podemos citar os dois setores do modelo padrão e são dois setores que são por si só teorias quânticas de campos tá certo então as teorias quânticas de campos pessoal não é uma mera elucubração teórica uma mera tautologia isso é a construção das teorias quânticas de campos são uma necessidade da comunidade para conseguir descrever de modo consistente de modo rigoroso as propriedades dessa escala que nós estamos trabalhando aqui tá claro então os dois principais setores são o que nós chamamos de setor eletrofraco que foi construído várias mas eu disse que o Glash ou o Weinberg e o Salão e essa teoria eletrofraca é uma conta das interações eletromagnética e fraca e ela é baseada né ela ela incorpora o que nós chamamos de mecanismo de Higgs ou se nós quisermos ser mais precisos o mecanismo de Brue Angler Higgs que é o mecanismo que nós conhecemos como cab espontânea de simetria eletrofraca é o mecanismo que fornece a massa artículas bom nós não vamos ter aqui pessoal tempo para discutir o mecanismo de Higgs a fundo eu vou aqui colocar para vocês uma ideia uma mimetização do que seria o mecanismo de Higgs tá certo e aí eu coloco esse vídeo imaginem que se eu não tivesse o campo de Higgs as partículas elas seriam digamos elas viajariam elas se propagariam com a velocidade da luz tá certo então sem o campo de Higgs eu teria todas as partículas sem massa porque elas estariam viajando a velocidade da luz quando eu introduzo o campo de Higgs eu doto o campo de Higgs de um valor esperado de vácuo as partículas a interação do campo de Higgs com esses campos de matéria geram massa para esses para essas partículas que são os quantas tá certo dos outros campos e aí as partículas elas desaceleram como se tivesse uma desaceleração porque elas se eu tenho o campo de Higgs tá certo e eu deixo esse campo de Higgs digamos sem quebra de simetria todas as partículas ficam sem massa só o Higgs é que vai ter massa na verdade mas todas as outras partículas ficam sem massa mas quando eu quebro a simetria eletrofraca eu doto o campo de Higgs de um valor esperado de vácuo não nulo e naturalmente eu gero tá certo massa a estes outros campos e as partículas de matéria elas vão desacelerar elas vão adquirir massa e aí eu tenho tá certo o que eu vejo agora nos detectores dos aceleradores tá certo bom eu não vou pessoal então entrar em mais detalhes sobre o mecanismo de Higgs quem quiser conhecer mais o mecanismo de Higgs eu sugiro esta aula que eu ministrei na verdade não foi foi uma aula foi um minicurso tá certo que eu ministrei lá numa escola que é conhecida como PASCO que foi feita por colegas de alguns lugares aqui no Brasil então é uma escola que tem as aulas que discutem o mecanismo de Higgs tá certo vocês podem entrar nesse link aí Astro Particle Physics e vocês vão encontrar algumas discussões tá certo sobre esse mecanismo tá certo ok e aí o outro setor do modelo padrão eu falei agora do setor eletrofraco e eu vou agora citar o setor do o setor forte que é aquele associado aos participantes da interação forte que são os quarks e glumos esse setor é conhecido como cromodinâmica quântica bom de modo geral pessoal não vou entrar nos detalhes mas o setor eletrofraco ele teve um grande digamos assim uma grande ideia consistente com esse trabalho do Weinberg não sei se vocês estão conseguindo ver que foi de 1967 em que ele discute justamente tá certo a a diferença das interações eletromagnética e fraca experimentadas experimentadas pelos leptons e ele consegue entender essas interações a partir das simetrias exatas que acontecem na lagrangiana tá certo que são quebradas no nível do vácuo da teoria ou seja ele dota o campo de Higgs de massa de um valor esperado de vácuo melhor dizendo de um valor esperado de vácuo e aí ele dota as partículas mediadoras da interação fraca de massa e a massa do bóson do fóton tá certo continua sendo nula portanto ele consegue tá certo um modelo consistente que foi depois também obtido de maneira independente pelo salão tá certo ele consegue a seguinte o seguinte feito a partir do acoplamento minimal do campo de Higgs com os campos de gauge ele consegue fornecer massa para os bósons da interação fraca e consegue manter o fóton não massivo e a partir de um acoplamento do campo de Higgs aos campos leptônicos os elétrons muons enfim ele consegue fornecer massa a esses elétrons então essa foi uma teoria que se mostrou consistente sobretudo porque é também renormalizável foi demonstrado logo depois e a validação experimental foi demonstrada também alguns anos depois em experimentos do CERN onde tivemos a detecção dos bósons W mais W menos e Z zero tá certo em colisões tipo próton antipróton então é uma teoria consistente esse setor eletrofraco que incorpora ou seja nos dá uma visão unificada da interação eletromagnética da interação fraca e o outro setor que nós conhecemos é o setor da interação forte que é o que nós chamamos de cromodinâmica quântica que eu uso aqui o acrônimo que é a QCD o acrônimo em inglês quantum chromodinâmica e o fato é o seguinte para a interação forte o que nós temos o fato é que se mostrou no final dos anos 60 que os radrons de fato eram formados por constituintes pontuais com números quânticos típicos dos modelos de quarks que foram introduzidos alguns anos antes 63 64 pelo gelman e isso é bem interessante porque por exemplo você pode imaginar que os prótons eram os nêutrons eram os objetos fundamentais mas o que esses trabalhos demonstram tanto teóricos quanto experimentais demonstram que os prótons e nêutrons os nucleons eles na verdade são objetos compostos por outras partículas fundamentais ou seja o próton ele é constituído por um quark up outro quark up e um quark down cada um deles com cor diferente para dar digamos a cor branca no final ou seja ele seja um cicleto de cor o nêutron ele seria constituído por um quark up down e down e assim por diante vocês tem aqui um meson como meson pi constituído por um quark up e um anti down tem também o outro caso intrigante que são os quarkonios como esse jpsi que é um charmonio que é constituído por um quark c e pelo anti-c é possível também ou seja quarks com uma cor e um anticor de mesmo tipo de mesmo sabor e você está esse objeto sendo detectado portanto gente o fato é que os quarks e glumus só são vistos confinados dentro dos radroms que são os baryons e os mesons está certo e o interessante dessa teoria é que ela tem para dar a natureza de consistência dos nucleons ou seja para que os quarks e glumus os quarks eles fiquem dentro dos radroms nós percebemos o seguinte é que a magnitude efetiva da interação diminui a medida que a energia aumenta ou seja isso quer dizer o seguinte é o que nós chamamos de liberdade assintótica quanto maior a energia menor a interação entre eles por outro lado se eu tento diminuir a energia se eu faço se eu tento separar ou seja em escala de comprimento se eu tento separar esses objetos melhor dizendo se eu tento separar esses objetos eu tenho que fornecer energia para eles mas na verdade se eu olho efetivamente a interação entre eles nós percebemos que a interação entre eles aumenta à medida que a distância aumenta ou seja é algo totalmente diferente do cenário da QCD ou da QED da eletrodinâmica quântica ou seja da interação eletromagnética isso é bem interessante tá certo então isso dá essa ideia de por que que os quarks eles ficam confinados nos átomos tá certo aqui nós temos só esse pequeno vídeo para vocês perceberem ou seja os quarks eles estão confinados nos átomos trocando glúons tá certo e os quarks eles vão ter cor assim como os glúons tá certo tem cargas de cor enfim nós vamos ter essas propriedades bom essa teoria a QCD ela foi construída teve a sua digamos assim sua versão mais ou menos final final né digamos lá no ano de 1973 pelo Grossville Tchek-Politzer tá certo a estrutura dela tá aqui tá certo não vou entrar nos detalhes só para saber a expressão da lagrangiana que é uma estrutura que define a cromodinâmica quântica tá certo e ela se demonstrou ela se demonstrou do ponto de vista experimental também ser bastante consistente portanto no final dos anos 70 pessoal nós temos duas teorias que conseguem descrever adequadamente o setor eletrofraco e o setor forte tá certo portanto nós temos todos os ingredientes para o que nós chamamos para a construção do que nós chamamos do modelo padrão da física de partículas ou seja o modelo padrão da física de partículas é uma teoria tá certo que tem uma característica de quebra espontânea de simetria ou seja eu tenho simetrias exatas a nível da lagrangiana associada a simetria da interação forte que é a simetria de cor e do setor que nós chamamos de hipercarga e isospin fraco mas após a quebra espontânea de simetria ou seja a partir do mecanismo de Higgs nós temos tá certo a nível do vácuo essa simetria quebrada e a minha teoria ela fica com a simetria somente a simetria associada ao campo gluônico que é esse daqui tá certo a anotação é essa ou seja porque o glum também não tem massa e a simetria associada ao campo eletromagnético tá certo o que demonstra também o que também preserva a questão da massa nula do fóton tá certo e a quebra espontânea da simetria fraca ela gera massa aos mediadores da interação fraca portanto a massa de todos os férmios ficam portanto sendo geradas a partir do valor esperado de vácuo do campo de Higgs portanto o acoplamento do campo de Higgs aos campos de matéria justamente ele é responsável por fornecer massa aos campos de matéria tá certo e os diferentes acoplamentos porque eles não são todos iguais eles vão ser distintos justamente esses acoplamentos diferentes vão distinguir as famílias de quarks e leptons tá claro portanto agora nós estamos habilitados a conhecer a entender esta fórmula que tá aqui fica bem conhecida nessas canecas que nós temos aí tá certo vocês devem já ter visto aí na praça todo dia eu bebo água aqui pessoal pra tentar saber um pouco pra diminuir a minha ignorância né acerca do modelo padrão de física de partículas né então o que é que esse sistema nos define Flora eu tenho mais quanto tempo é mais mais cinco minutinhos no máximo era até na verdade um minuto mas pode mais cinco minutinhos estender então pessoal este é o que nós chamamos de modelo padrão da física de partículas nós temos o primeiro termo tá certo claro que aí tá bastante simplificado o primeiro termo ele tá associado aos campos de gauge a segunda linha tá associada ao acoplamento minimal dos campos de gauge aos pérmios ou seja as interações tá certo estão dadas aqui tá certo entre os campos de matéria e os campos mediadores das interações a terceira linha está associada ao acoplamento tipo yukawa do campo de Higgs aos campos de matéria e a última linha está associada ao campo de Higgs ou seja esse termo ele vai dar o acoplamento do campo de Higgs aos campos de gauge ou seja aos mediadores das interações e esse último termo é associado ao potencial do campo de Higgs tá certo e a legitimação desse modelo padrão pessoal é inequívoca assim a partir dos resultados que foram colhidos ao longo das várias décadas que ele tem sido testado tá certo a verificação das predições do modelo padrão tem sido feitas com grande precisão e eu cito aqui as mais recentes que foram desse século por exemplo a evidência do chamado plasma de Quarkes e Gloom que nasce de uma propriedade das consequências dos desdobramentos da compreensão da cromodinâmica quântica e também da descoberta de novas partículas tá certo compostas dessas partículas fundamentais que eu chamei a atenção de vocês como por exemplo os novos mesons novos baryons tetraquarks pentaquarks ou seja e a confirmação final que foi tá certo que eu já chamei a atenção alguns anos atrás que foi a observação experimental do bóson de Higgs tá certo a observação do bóson de Higgs é fundamental para dar consistência a esse modelo porque é a partir da queda espontânea da simetria eletrofraca tá certo ou seja a dotação de um valor esperado de vácuo do campo de Higgs não nulo que gera massa para as partículas de matéria ou seja aqui tem tá certo os gráficos que demonstram a detecção do bóson de Higgs tá certo com uma massa de mais ou menos 125 GF tá certo aqui esse resultado combinado mais recente que dá essa massa mais ou menos da ordem de 125.09 GF então depois de quase 50 anos pessoal o bóson de Higgs apareceu ou seja o Higgs apareceu tá certo e aí vocês podem perguntar bom então o modelo padrão tem sido visto com grande precisão nós conseguimos detectar o bóson de Higgs nosso problema acabou no cenário da física de partículas podemos ir para casa e ficar com tranquilidade ou ir para uma praia tomar um banho de mar um banho de sol bom pessoal não porque o modelo padrão ele tem sido assim legitimado até a escala de unidades de télio de outro volts tá certo se nós olharmos além dessa escala muitas possibilidades estão aí na nossa porta por exemplo tem várias questões que nós podemos citar aqui por exemplo tem questões dentro do modelo padrão que ainda precisam ser melhor compreendidas por exemplo porque há três famílias de quarks e leptons será que há alguma simetria mais fundamental que nos dê essa informação por que que há dezenove parâmetros fixados pelas medidas será que há alguma natureza mais fundamental alguma simetria que nos diga o porquê daqueles valores dos parâmetros que nós temos na teoria qual o mecanismo pelo qual os neutrinos adquirem uma massa tão pequena tá certo em princípio eles deveriam não ter massa de acordo com o modelo padrão mas eles tem uma massa muito pequena o que que isso qual o mecanismo responsável pela geração da massa dos neutrinos qual é a origem da simetria matéria antimatéria nós não sabemos porque temos por que que temos mais matéria do que antimatéria bom se tivéssemos uma quantidade igual de matéria antimatéria nós não estaríamos aqui né pessoal porque nós estaríamos já aniquilados tá certo mas por que que há essa simetria matéria antimatéria é uma questão fundamental para entendermos também e o que que são esses qual a natureza qual é o conteúdo fundamental dessas partículas que foram detectadas como tetraquarks pentaquarks lepton bom detectadas tetraquarks pentaquarks tá certo mas os leptoquarks ainda não foram mas em princípio aqui é assim o modelo padrão ele também concebe a possibilidade de você ligar um quark a um lepton esses não foram ainda detectados mas os tetraquarks e pentaquarks sim então nesse cenário dos tetraquarks e pentaquarks ou seja dos novos radrons dos radrons exóticos é um dos nossos focos de pesquisa também tá certo do nosso grupo e temos várias perspectivas além do modelo padrão como por exemplo o que que gera qual o mecanismo responsável por manter a massa do Higgs tão pequena será que há algum cancelamento natural ou seja há algum problema aqui tá certo que nós chamamos de hierarquia ou naturalidade que é responsável pelo fato de que partículas escalares leves como o bóson de Higgs eles não podem sobreviver na presença de estados pesados em escalas por exemplo de maior energia tá certo então nossa crença é que o modelo padrão é na verdade uma teoria afetiva em baixas energias de uma teoria mais geral tá certo ou seja de alguma maneira nós temos que fazer uma extensão do modelo padrão que conserve os seus aspectos bem sucedidos e dê conteúdo de uma nova física que estabiliza a massa do Higgs no seu valor que nós conhecemos tá certo porque a massa do Higgs não tem nenhuma simetria que consiga tá certo conservá-la nesse valor que nós temos aqui então há várias extensões propostas aí do modelo padrão tá certo extensões supersimétricas né como o modelo padrão minimamente estendido enfim outras possibilidades de dimensões extras cordas mas todas essas em princípio estão ainda tá certo são especulações há uma outra possibilidade também e bom nessas especulações há proposta de novas partículas e vários tipos de bóson de Higgs neutros e carregados há propostas também de modelos de Higgs compostos como por exemplo Higgs como um estado ligado de outras partículas mais fundamentais tá certo nesse sentido para saber que física é essa além do modelo padrão nós temos que ter tá certo a exploração tá certo das manifestações do modelo padrão e da física além dele a partir dos novos aceleradores das novas gerações de aceleradores tá certo outras questões mais profundas será que é possível unificar as interações ou seja incluir a interação gravitacional como nós bom mais simples será que dá para ser mais digamos modesto fazer unificação das interações fraca eletromagnética e forte ainda não fizemos essa essa unificação nós estamos aqui tá certo nós estamos aqui ou seja temos a a interação eletro fraca e temos a QCD será que dá para fazer essa essa unificação é uma coisa a se fazer supersimetria é uma possibilidade mas os últimos resultados tem mostrado que a supersimetria não tem sido partículas supersimétricas não tem sido detectadas então é outra coisa outro problema mais fundamental qual é a natureza do universo primordial que aconteceu imediatamente após o Big Bang tá certo as colisões de anos pesados feitas pelo LHC e por outras experiências outras colaborações outros experimentos tem tentado dar alguma luz nessa questão e outra questão mais profunda ainda que aí estamos engateando é a questão da composição do universo qual é a natureza por exemplo da matéria escura nós sabemos que o universo é constituído somente em 4% de matéria bariônica os outros 96% restantes nós não temos ainda a noção clara do que seja aí deve vocês tiveram a aula dos colegas da área de cosmologia eles devem ter falado melhor dessa questão pra vocês aqui seria uma área também que eu colocaria tá certo como um futuro como uma questão bem fundamental também pra área de física de partículas porque qual é a natureza fundamental da matéria escura quais são os constituintes fundamentais da matéria escura nós não sabemos e do que é feita a energia escura pior ainda tá certo também não sabemos o fato é que elas não podem ser constituídas por partículas do modelo padrão isso é um fato tá certo portanto gente eu gostaria de deixar essa mensagem final que é o fato de que o modelo padrão tem tido grande sucesso na descrição da dinâmica das partículas elementares das suas interações mas tem brechas e não dá conta de tudo então convido a todos aqui a explorar a física do modelo padrão e a física além do modelo padrão certo uma breve nota do nosso grupo de teorias de campos afetivas da UFBA nós trabalhamos temos aí vários focos de trabalho quem quiser conhecer um pouco mais pode começar comigo pode visitar minha página que está aqui essa é a minha página pessoal blog.ufba.br barra Luciano Abreu este é o meu e-mail obrigado ao apoio financeiro das agências aqui vocês podem encontrar na rede este livro aqui de divulgação científica próximas descobertas na física de altas energias que foi organizado por mim pelo professor Alberto Santoro e pelo Vitor Oguri ok muito obrigado e me desculpe Flora e Madaya pelo tempo que eu tomei aqui além que nada Lu foi fantástico muito obrigado incrível estou encantada com as informações que você trouxe os meninos também meninos e meninas também tem vários comentários aqui no chat se você me permite eu lembro que na época que estava sendo feito estudo para a descoberta do Boson de Rives eu tive na escola básica diversos embates com professores porque eles acreditavam que os físicos estavam querendo substituir a posição de Deus e aí tomando chamar o nome a partícula de Rives como sendo a partícula de Deus e várias eu lembro que tinha várias questões envolvidas vários medos não porque vai acabar produzindo um buraco negro e aí isso vai acabar sugando a terra para dentro desse buraco negro umas viagens assim mas eu acho importante que essas viagens surjam porque ela dá abertura para o debate se elas não surgirem se elas ficarem omitidas a gente não vai ter com quem conversar e contrapor as ideias discutir o que é científico o que não constitui a ciência não faz parte da ciência mas que acabam delegando a ela então essas questões elas são muito importantes e só uma observação acho que Flora e eu queremos também beber dessa caneca foi o que eu falei quando ele falou eu botei logo o meu áudio não era para interromper o seminário mas super a próxima vez que eu for lá eu vou eu prometo comprar para vocês essa caneca vai adorar está anotado vamos começar a nossa rodada de perguntas certo? eu vou fazendo uma pergunta depois a Flora faz outra tem o Lucas que se predispôs a direcionar a pergunta para você diretamente mas eu vou começar com a pergunta do Bertolino ele diz se há bosos e gluons que interagem entre si eles não seriam de certa forma também partículas? os gluons são partículas sim todos são partículas isso que eu vi que são partículas de interação não é isso? você tem os objetos fundamentais são os substratos são os campos esses campos são quantizados ou seja você tem é é aquela história você tem um vácuo imagina que você tem um vácuo só que o nosso vácuo clássico é o que? é a ausência de matéria mas um vácuo quântico ele é tudo ele tem matéria ele tem tudo quanto é coisa que você imaginar está certo? na média o vácuo ele tem um valor esperado ele tem um valor esperado nulo assim em relação a conteúdo de matéria mas você tem flutuações quânticas em que aparecem partículas está certo? um efeito claro da natureza quântica do vácuo é o efeito Casimir está certo? que não é nem nesse cenário que nós estamos discutindo aqui de física de partículas elementares e quando você pega por exemplo você coloca feixes de partículas para colidir o que é que você vai ter? você vai ter várias partículas sendo geradas e decaindo em outras coisas então o modelo que nós desenvolvemos a comunidade desenvolveu para tentar entender esses processos é o seguinte você tem campos são substratos que estão está certo? constituindo esse vácuo quântico e as excitações desse vácuo perdão dessas interações desses campos esses campos eles têm as excitações que são os quantas está certo? e a interação entre esses campos vai gerar os estados finais que você consegue detectar em laboratório ou seja você tem um estado final inicial com uma certa partícula que é uma excitação de um campo essa partícula pode decair em outras que são vistas pelos detectores que constituem o estado final desse sistema mas o que está acontecendo para compreender esse processo está certo? você usa a teoria ou seja para calcular quem conhece mecânica quântica agora vai entender para calcular a amplitude de probabilidade desse processo eu uso o ferramental teórico da teoria quântica dos campos e aí eu uso a noção de campo quantizado muito bem mais adiante vou fazer um outro comentário e a gente volta a essa questão e a gente vai lendo em ordem certo? o Robert ele fez uma pergunta Robert Araújo o que difere uma partícula que tem o mesmo tipo que a outra entre parênteses além da massa e da carga o que me impede de dizer que são a mesma coisa mas com a massa e carga diferente? Bom aí é uma coisa assim para responder eu teria que eu vou fazer de modo geral aqui imagine quem conhece teoria de grupos sabe que eu posso construir está certo? as representações de grupos a partir do da noção de massa e spin está certo? então para todos os efeitos eu posso construir os diferentes campos com dois rótulos resumo eu vou simplificar eu posso construir diferentes características das partículas com esses dois rótulos massa spin então se eu tenho uma massa uma certa massa com um certo spin eu estou rotulando por exemplo a distinção entre o campo escalar por exemplo bóson de Higgs eu estou distinguindo por exemplo a massa do imagine que eu tenho os diferentes leptons o elétron o tau e o muon eles tem a mesma natureza de assim o mesmo tipo de campo eu os caracterizo mas eles tem diferentes massas então eles são diferentes e assim por diante eu tenho rótulos que distinguem essas partículas aí percebam só mais um detalhe claro que eu posso ter partículas com números quânticos adicionais não só com massa spin por exemplo os quarks eles tem outros números quânticos como por exemplo o sabor e a digamos a cor então eu também introduzo tá certo números quânticos adicionais eu vou distinguindo as diferentes partículas tá certo com os números quânticos delas tem um outro número quântico importante que é o isospin que é aquele que está associado só àquela primeira família de quarks e assim por diante nossa eu acho que a gente vai ter que fazer um infografo sobre esse tema viu perfeito leio a próxima amiga o próximo é o Lucas ele se dispôs a fazer diretamente a pergunta então vamos lá Lucas Lucas Pereira boa tarde professor boa tarde professora a minha pergunta é mais relacionada ao experimental a relação entre o experimental e o matemático agora no caso além do boson de Higgs que foi previsto matematicamente quais outras partículas do modelo padrão foram previstas primeiro matematicamente depois detectadas em especial eu queria saber como foi a detecção da segunda e terceira famílias de quarks visto que eles são confinados então é um processo de detecção muito complicado muito difícil é bom claro que assim a situação mais assim fundamental é o boson de Higgs porque você teve essa é uma essa é uma ideia bastante interessante porque ela foi introduzida lá nos ídolos de 64 em 1964 e depois de várias batidas na trave ela só foi detectada em 2012 ou seja quase 50 anos mas você imagina uma grande parte da comunidade que colocava o fato de que ela não existia certo olha isso aí é uma mera é locubração matemática tá certo ou seja isso não tem realidade física tudo isso ou seja muita gente que aí tem os interesses como eu falei é uma experiência sociológica muitos interesses envolvidos e muita gente da comunidade da ciência achava que colocar bilhões de dólares no LHC para detectar um boson que nem sabe que achavam que não existia isso era perda de dinheiro era melhor colocar numa área mais digamos assim bom a área que você pode dizer claro a área que você está é do seu interesse né então muita gente tentava puxar todas as as discussões para o lado que interessava nesse sentido é bem interessante ver toda essa política que está no entorno de todos esses processos tá certo agora nós tivemos aí porque olha só eu poderia citar várias partículas aqui que nós esperávamos e que demoraram e que foram detectadas depois e algumas que foram inesperadas tá certo e foram detectadas tá certo então por exemplo quando nem tinha ainda esse modelo padrão na forma final Gellman ele introduziu aquela chamada aquele chamado triângulo dele dos octetos tá certo onde ele fazia por argumento de simetria por argumento de teoria de grupos ele conseguia mostrar tá certo que a combinação por exemplo de três quarks geravam né gerava uma série de partículas uma série de radrons uma série de barions que poderiam ser detectados e eles foram detectados vários deles não tinham sido detectados na época em 1964 foram detectados depois tá certo isso foi bem interessante por exemplo aí eu vou citar um outro caso bem interessante os charmonios né o Jpsi o Jpsi é um estado ligado de um CC barra você vai imaginar bom isso é um estado ligado as partículas deveriam desintegrar-se né é um aniquilar-se porque são partícula entre partícula né mas o que você percebe é que você tá num cenário quântico então elas podem se aniquilar mas elas também podem se ligar gerando um meson que nós chamamos de charmonio então isso é bem interessante então você teve vários casos assim outro caso bem interessante é esse do nosso da nossa que nós tentamos também entender um pouquinho que é o caso dos chamados tetraquarks e pentaquarks dos estados radrônicos exóticos eles foram introduzidos lá algumas décadas atrás porque é natural você imaginar ora eu posso de alguma maneira criar um estado ligado tá certo de mais de três quarks por que eu só posso ter um estado ligado de três quarks por que que eu posso ter só um barion tá certo um próton um nucleon um neutron um estado ligado de três quarks será que eu não consigo ligar quatro quarks dentro da QCD da cromodinâmica quântica nada me impede de não tem nenhum princípio que assim que que proíba isso então isso foi detectado em 2003 a partir de 2003 nós temos mais ou menos 20 a 30 certos estados exóticos sendo já foram detectados e o problema é que até agora já estamos em 2020 nós não sabemos a natureza da composição interna desses objetos se eles estão por exemplo estados tetraquarks como sendo uma molécula mesônica ou um estado ligado mesmo de quatro quartos porque isso modifica substancialmente a natureza dos objetos assim de como você descreve então você tem vários exemplos aí sim de partículas que foram detectadas depois de preditas e o contrário também entendi obrigado acho que a próxima pergunta do Lucas vai ao encontro dessa sua fala Lu ele colocou aqui no chat que estava meio sem jeito de fazer essa pergunta e pediu para que a gente direcionasse para você você quer fazer a pergunta Flor? não pode fazer queria fazer um outro comentário antes faz na verdade é uma questão mais teórica de esclarecimento da área existe muita confusão principalmente o público geral que não estuda mecânica quântica que não estuda física de partículas então assim foi muito interessante o início do seu seminário colocar todas aquelas escalas e aí eu gostaria que você comentasse até que escala a gente vê mesmo com microscópio e aí vem o comentário do Bertolino que ele falou assim me pergunto como o designer entendeu a teoria para conseguir fazer a animação tantas animações do mundo subatômico que você apresentou e que fica no imaginário das pessoas e confundem os fenômenos quânticos será que eles podem ser transportados ao mundo macroscópico a gente está vendo aquilo está acontecendo de fato então muito do que foi falado aqui em relação a teoria a medidas e questões indiretas então eu queria que você comentasse um pouquinho isso para esclarecer essas questões que a gente vê o que é teórico o que é pois é então naquela escala nós não vamos conseguir ver por exemplo assim qual a escala que nós conseguimos vislumbrar assim a partir de fótons mesmo está certo você vai ver quando você usa por exemplo aqueles microscópios tem lá no nosso laboratório como é que chama o Lamumi tem um microscópio de varredura eletrônica tem os microscópios mais avançados mas olha só você vai ter sempre na verdade você vai tentar emular a característica por exemplo de moléculas a partir das propriedades dela assim da interação dos objetos ali dos fótons com a matéria você na prática quando você quando você sai ali do microscópio eletrônico quando você já está na escala próxima ali do como é que chama próximo da escala molecular aí meu amigo você já está olhando você está vendo simulações você está vendo assim as propriedades ali emuladas né assim você não está olhando diretamente o assim um átomo né uma molécula você está vendo na verdade é uma simulação você acredita que seja você aí essa sua fala é importantíssima como é que você vai conseguir ver né de acordo com o que nós conhecemos da mecânica quântica tente ver por exemplo o nucleon e o elétron em volta dele você não vai ver isso nunca né quer dizer nunca não é agora fechar essa pergunta apareceu ontem para o Luiz Davidovich né no Física ao Vivo de ontem que ele estava falando sobre informação quântica não foi exatamente essa mas perguntaram como é que vocês sabem que vocês aprisionaram um fóton um né a gente vê um fóton então veja bem né ele respondeu né a gente a gente não vê um fóton né mas assim a gente faz uma série de procedimentos para garantir do ponto de vista teórico que a gente ali vai ter aquele fóton então faz uma limpeza com uma série de né gestão de vários fótons para que eles tirem e criem um vácuo inicial e ali depois que você tem um átomo excitado que libere somente um dentro do conhecimento da teoria você vai garantir que ali vai ter um fóton então é uma mistura né de um procedimento técnico experimental com conhecimento teórico na verdade você não está ali vendo aquele fóton né então mas eu acho mas eu acho interessante na fala do do isso apareceu já em alguns momentos durante a minha vida acadêmica é o termo acredito né a gente acredita que isso é importante porque é uma crença mesmo né a gente acredita na qualidade dos experimentos dos procedimentos a gente considera que existem os erros né mas a gente acredita que é aquilo que a gente está conseguindo ver né não é ver com esse aparato aqui né é com uma outra espécie de aparato aliás é com um conjunto de aparatos né teóricos experimentais e todo o resto justo você o caso mais complicado aí nesse nosso cenário é o caso dos radrons né porque você está dizendo que os radrons é né nós aqui eu estou afirmando que os radrons são constituídos de quarks e gluons aí eu digo bom os quarks eu não vou conseguir vê-los assim livres eles estão confinados sempre então você pode dizer tá então que evidência você tem disso olha vários experimentos que mostram que se eu não uso todo o acaboço teórico que diz que os radrons são feitos estão constituídos por quarks ou seja eu não vou conseguir descrever corretamente esses experimentos eu não vou conseguir ter uma explicação sensível razoável consistente então é nesse sentido aí eu concordo com você é uma crença mas baseada tá certo em todo o método científico nós estamos aplicando método científico aqui não estamos fazendo perfeito 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 não é não é crença como sendo um ato meramente de fé é nesse sentido a nossa a crença tá centrada em outros parâmetros né bom o Lucas a pergunta do Lucas se o sujeito disse olha eu não acredito em quark porque eu não vejo qual o argumento que você vai falar assim o cara tá desacreditando todo o conhecimento que tá sendo construído com base tá certo nesses modelos né aí é um argumento que você fica não tem muito o que dizer né exato a pergunta do Lucas Pereira era a seguinte é a seguinte se as componentes do modelo padrão tem caráter de teoria científica o que faz com que o modelo padrão da física de partículas tenha caráter de modelo ao invés de teoria algum problema de natureza epistemológica talvez escolhas inapropriadas de nome né é uma teoria é uma teoria é acho que na física a gente faz muito esse passeio né transnomenclaturas de teoria e modelo a gente não não discute muito isso o Robert Araújo ele pergunta quais as implicações macroscópicas dessas observações em novas teorias digo há algum modelo na física ou química que dependa do não funcionamento dessa teoria nossa do não funcionamento ou do funcionamento ele escreveu não funcionamento é tem que entender melhor o que ele quer dizer com isso porque assim nós estamos fazendo um estamos aqui falando sobre o que é fundamental assim do ponto de vista da estrutura da matéria Robert você quer ligar seu áudio fazer algum comentário ele está escrevendo aqui do não funcionamento caso o modelo padrão estiver certo essa teoria x não funciona ah sim se existe algum conflito né se o modelo padrão está correto isso entra de encontro com alguma outra teoria da física ou da química ou elas conversam sempre se eu entendi bem assim eu vou tentar explicar da seguinte perspectiva eu tenho uma construção teórica que descreve o que é fundamental na escala subnuclear tá certo se eu quero construir por exemplo a química as leis da química a partir deste modelo eu vou ter enormes dificuldades na prática isso é inviável por quê porque imagine eu construir as ligações moleculares as ligações químicas cujos objetos sejam quarks e gluons eu não vou aí imagine quando eu tentar construir por exemplo uma mera ligação química entre carbonos né sei lá aqueles uma ligação um monóxido de carbono descrever via modelo padrão eu não consigo fazer é quer dizer eu vou ter enorme dificuldade de fazer isso por isso que essa é uma outra discussão interessante é para determinadas escalas que nós estejamos interessados em trabalhar você usa o que é fundamental naquela escala por isso que você usa as chamadas teorias efetivas é muito mais útil eu usar efetivamente as leis da química para obter as interações né para descrever as ligações químicas por exemplo a física molecular a física atômico molecular ou seja descrever as interações entre os átomos e moléculas lá os constituintes lá é pela interação colombiana e aquelas correções lá que tem a interação colombiana por exemplo já nos dá uma primeira aproximação qualitativamente razoável então eu vou sempre usar uma teoria efetiva para a escala adequada eu tenho que entender dentro daquela escala o que é relevante quais são os graus de liberdade físicos relevantes e com isso eu vou desenvolver aquela teoria para aquela escala é como se eu tivesse eu gosto dessa desse assim da seguinte ideia Flora de Madari imagine que eu tenho uma teoria fundamental modelo padrão ótimo modelo padrão sabe o que é é uma paisagem imagine que você está 10 quilômetros acima do da superfície como aquela aquela foto lá está muito acima então você vê tudo você vê uma paisagem você vê um panorama agora se eu quiser saber por exemplo se eu quiser entender se eu quiser olhar por exemplo um ouvir um concerto um show uma sala de sei lá um localzinho que dá para um bar está certo uma casinha de show pequena que tem algumas mesas eu vou conseguir entender a a música eu vou conseguir compreender o que está acontecendo logicamente que não então para entender o detalhe eu tenho que sair de lá de cima e para cá para baixo mas se eu vou para cá para baixo eu vou está certo ter sucesso em compreender o detalhe mas eu perder a ideia do todo então é isso que é uma teoria efetiva eu vou sair de lá de cima e vir para cá para o que é relevante para aquele meu interesse está certo então talvez isso ajude a compreender a ideia sobre o uso por exemplo de modelo padrão para descrever algo como química não não é viável fazer uma uma leitura antes uma pergunta lá do chat do youtube o Jorge Luiz boa tarde Luciano e a todos gostaria de agradecer ao belo seminário minha pergunta se dá sobre a questão das flutuações de vácuo qual seria o papel do campo de rigs nesse processo o campo de rigs certo aí tem um detalhe técnico que é o seguinte eu tenho o campo de rigs assim ele permeia todo o espaço está certo como eu falei para vocês eu estou assumindo que o nosso vácuo é quântico então o nosso vácuo é quântico ele é quantizado ele tem a presença de todos os campos associados às partículas elementares a interação entre esses diferentes campos acontece e eu tenho um modelo uma lagrangiana que está lá que está da conta de todos esses campos está certo e das interações entre esses campos existe uma simetria exata nesse de gauge nesse nível da lagrangiana que ela continua preservada a nível da lagrangiana mas quando eu introduzo o campo de rigs para adotar as partículas de matéria eu quebro no nível do vácuo da teoria eu doto eu faço o seguinte eu digo que o vácuo da teoria tem o valor esperado eu digo que o campo de rigs tem o valor esperado de vácuo não nulo quando eu faço isso eu quebro a simetria as simetrias presentes no nível da lagrangiana eu quebro no nível do vácuo da teoria então nesse sentido é importante assim essa questão de vácuo é fundamental nós temos assim uma noção de talvez ajude um pouco o que o pessoal lembra lá do cenário da relatividade vocês lembram de quando a relatividade estava sendo construída não tinha aquela tentativa de construir a noção de éter para descrever o raúl sim qual seria o meio o qual a onda eletromagnética propaga precisaria de um meio isso se precisam não e que natureza é esse meio justo aí Einstein a contribuição dele foi fundamental porque ele disse olha eu não preciso de vácuo ou de éter eu construí tudo tá certo sem essa essa ideia de éter ou quinta essência qualquer coisa eu tenho vácuo e acabou tá certo só que esse vácuo é clássico no ponto de vista quântico nós temos uma natureza de vácuo totalmente distinta pessoal quando eu faço por exemplo eu coloco duas placas tá certo metálicas próximas tá certo vai ter um momento que vai acontecer o seguinte é na média tá certo eu não tenho nada ali dentro mas num dado momento eu tenho flutuações do vácuo vai aparecer pares de eletrompósito vai aparecer pares de quark anti-quark vai aparecer um monte de coisa ali tá certo do ponto de vista quântico essa é a nossa ideia nós temos tá certo essa natureza de flutuações do vácuo onde você pode ter aparecimento de pares partícula antipartícula e isso provoca justamente o que nós chamamos de efeito casimir em que numa dada distância nós podemos ter uma força atrativa entre essas placas isso aparece isso foi medido isso é comprovado e a nossa explicação para essa força não tem outra explicação assim melhor pelo menos do ponto de vista da maior parte da comunidade que não seja a questão das flutuações do vácuo ou seja o vácuo quântico ele flutua na média ele é zero não tem nada mas ele flutua isso hoje em partida esse é só assim esclarecendo essa seria porque ele tem essa denominação de vácuo também porque a maioria das pessoas tem uma noção do vácuo clássico a gente pensa no vazio então quando a gente fala o vácuo quântico aqui na média ele também seria esse vazio mas como ele tem flutuações de natureza quântica estatística então ali passeiam as partículas as antipartículas enfim então ele está povoado dentro das flutuações seria isso? isso Flora sim perfeito Flora aqui a gente ainda tem três perguntas a gente tem mais duas perguntas do Lucas e uma do Lucas Pereira e uma do Fernando mas já são 16 e 42 vamos ler mais uma? vamos Lucas você me permite ler do Fernando já que a gente já falou algumas dessas perguntas claro pronto massa obrigada então vamos lá do Fernando aqui Fernando diz o seguinte como o professor havia dito as teorias quânticas de campos unificam noções de relatividade mecânica quântica em relação a parte relativística a descrição dos campos no modelo padrão é feita num espaço tempo plano de Mikowski e elas já contabilizam um possível acoplamento gravitacional como na relatividade geral ou elas já contabilizam um possível acoplamento gente desculpa porque estou precisando usar óculos para perto Flora sabe mas eu ainda não fui confirmar então eu estou com alguma dificuldade de ler e a outra parte da pergunta dele é e quanto a uma possível quantização do próprio espaço tempo qual a sua visão sobre o assunto o áudio professor Luciano está sem áudio você está com o microfone mutado professor alguém me mutou foi eu não estou brincando então a pergunta é complexa assim do ponto de vista da teoria quântica de campos que nós construímos aqui é só uma conciliação não é só uma convergência entre relatividade especial e mecânica quântica nós não sabemos como conciliar relatividade especial e perdão mecânica quântica e relatividade geral isso se você conseguir fazer isso maravilha tá certo isso aí é 10 prêmios nobéis mas mas assim tem vários problemas você tem a própria ideia de que o espaço tempo imagine que você tem partículas que não interferem no espaço tempo não interferem no palco se você tem uma partícula que interfere no próprio palco tá certo isso nós não sabemos lidar com isso então tem uma série de coisas tem problemas de princípios de construção da teoria por conta desse fato e também tem questões eu imagino aí que sejam de notação da teoria também você tem que fazer uma tá certo uma outra você tem problemas sérios aí que não são triviais não é à toa que nós temos aí vários 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 anos aí tá certo várias décadas que buscamos alguma alternativa pra isso e as alternativas que estão na praça tá certo são todas seguindo alguma alguma coisa que digamos assim seja algo que estamos mais confortáveis alguma noção um pouco mais confortável do tipo quantum gravity loop quantum gravity na verdade então você tem outras alternativas e várias delas tá certo dentro da comunidade não tem consenso portanto você é uma pergunta que eu não sei responder é uma área de fronteira né uma área ainda fronteira do conhecimento ainda sendo eu me dedico a pensar nesse problema tá certo também a fazer a conciliação da mecânica quântica com a relatividade geral mas isso só aparece na escala de Planck também tá certo esse é outro ponto ele diz isso é importante dizer nessa escala que nós estamos trabalhando aqui a interação adaptacional não é importante ela passa a ser importante quando você tá lá sei lá cerca de 10 a menos 30 e poucos centímetros tá certo então nessa escala que nós estamos ainda a interação adaptacional não tem papel relevante ela pode ser desprezada gente chegamos ao nosso fim aqui do nosso momento com o professor Luciano como todos os outros seminários a gente entra num novo mundo dentro da física dentro da área do conhecimento e infelizmente o tempo é limitado e não dá pra gente explorar todo esse universo gostaria de agradecer mais uma vez seu professor Luciano estão aqui as pessoas botando palminhas foi muito brilhante seu seminário muito didático aprendi muito anotei olha tô aqui com a página várias anotações depois eu vou fazer meu infográfico pra ver e tenho que beber dessa caneca também pra dar uma sentada em toda essa informação e gostaria de agradecer também a todos os estudantes que estavam aqui com a gente participando fazendo perguntas todos que nos acompanharam pelo Youtube os nossos cursistas extensionistas e nosso público geral porque só assim a gente consegue fazer ciência se comunicando conversando né e botando a nossa curiosidade né em dia perfeito agradeço muito obrigado Flora e Madaya tá certo é sempre um prazer estou à disposição posso fazer um comentário claro é o seguinte eu queria inclusive parabenizar o Lu porque além dele ter sido muito didático na apresentação foi esclarecedor inclusive pra quem não tá acostumado com essas ideias né nós temos nos cursistas temos estudantes do ensino médio temos professores do ensino médio presente então além de ter sido muito esclarecedor e didático eu achei de sua importância você ter trazido a questão uma questão que entrelaça essas duas áreas né quando você fala sobre matéria antimatéria energia escura matéria escura isso acaba entrelaçando algumas dos conceitos que permeiam áreas distintas da física e isso eu acho fundamental pra que as pessoas percebam que a ciência e aí eu tô falando estritamente da física ela não é fragmentada né ela não é estanque a gente faz essa fragmentação pra que a gente possa se especializar sobre né mas o conhecimento ele é único né ele tá aí posto na natureza e eu achei fantástico você ter trazido problemas questões né que ainda incomodam essa área de física de partículas e também incomodam por exemplo a cosmologia então muito obrigada mais uma vez foi um prazer enorme te ter aqui com a gente viu e te convido a participar lá no no fórum pra responder as questões que a gente deixou em aberto certo certo aí depois Flora vai explicar melhor pra você como é que funcionam essas questões tá tudo bem beijo beijo a todos tchau Lu tchau 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 tchau